Na série especial Justiça em Números, você vai ver que este ano a pesquisa do CNJ trouxe dados da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. A ideia é dar total transparência ao que acontece no Judiciário Brasileiro. No Justiça em Números, as Justiças Especializadas Estaduais divulgaram, entre outros dados, os números de processos julgados pelos magistrados militares e eleitorais. Por ser um ramo da Justiça com especificidades em termos de competência, recebem em proporção menos processos. E por isso, a morosidade na tramitação dos autos são quase imperceptíveis. O Superior Tribunal Militar, por exemplo, chega ao final de cada ano superando a meta estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento dos processos. O CNJ estipulou uma meta de julgamento de processos nos tribunais. Nós, em outubro, já superamos desse ano essa meta que foi estipulada por eles. De acordo com dados da pesquisa desenvolvida pelo Departamento do CNJ, os três tribunais de Justiça Militar de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul julgaram em 2011 quase 7 mil processos. Até o final do ano passado, a Justiça Militar contava com 39 magistrados e cada um julgou, em média, 177 processos. A pesquisa indica ainda que a Justiça Militar, no ano passado, fechou com 4 mil processos ainda esperando o julgamento. Mas esse número é 28% menor que o encontrado no início do ano. Os dados levantados pelo CNJ consideram apenas três tribunais de justiça militares. A eles competem processar e julgar militares que cometeram algum crime e também ações judiciais contra atos disciplinares, com exceção da competência reservada ao júri para a matéria civil. Nos demais estados, existem auditorias militares. No Brasil existem duas justiças militares, a federal e a estadual. A estadual cuida do bombeiro e do polícia militar e a nossa das forças armadas. Diferente do que acontece com a justiça comum no estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça Militar Mineiro foi o que mais julgou o processo em todo o ano passado. Foi responsável por mais de 50% da baixa dos processos em toda a justiça militar. E cada magistrado julgou cerca de 339 processos. A média geral é de 200 processos por magistrados. Já quanto ao gasto com recursos humanos, a justiça militar não é diferente das demais justiças. A justiça eleitoral, que também foi inserida no relatório, não tem como fazer um comparativo sobre os possíveis problemas. Mas já é visível a importância de sua participação nessa pesquisa. Quando você se expõe, quando você abre seus dados, quando você é comparado com outros tribunais, você tem essa condição de avaliar a sua posição, a sua postura, melhorar em determinados aspectos, continuar acertando em questões que estão indo bem. Então é uma oportunidade de melhoria para cada tribunal, acredito que para o Tribunal Regional Eleitoral também. Apesar da dificuldade de comparar o desempenho da justiça eleitoral por causa das peculiaridades típicas e atípicas deste ramo da justiça, segundo o relatório Justiça em Números, em 2011 tramitaram cerca de 136 mil processos, sendo que quase a metade deles estava com pendências de anos anteriores, aguardando o julgamento. O ano passado foi fechado com aproximadamente 44 mil processos pendentes na justiça eleitoral, 29% a menos do que existia no início do ano. Nesses números podem ser considerados os julgamentos referentes à lei da ficha limpa que entrou em vigor nas eleições municipais deste ano. Houve realmente um aumento muito grande, uma demanda muito maior de questões que envolvem diretamente o registro de candidatura. E o TSE tem que enfrentar questão por questão, ele vai ter que dar uma resposta. O volume é grande, os ministros continuam a mesma quantidade, a mesma limitação, eles têm que ter o tempo deles para poder responder. E eu acredito que a gente vê, é um reflexo da lei da ficha limpa estar aí, que é justamente essa expectativa do Brasil em relação a alguns processos que ainda pendem de decisão judiciária. Legenda Adriana Zanotto